Olá, aqui é o professor Pizzini. E aí, você já tem um plano de estudos? Não? Então fique de olho nesse vídeo que eu vou ensinar para você como montar um plano de estudos simples e básico e explicar para você por que um plano de estudos é importante para o seu aprendizado. Fique de olho! Se você está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Assine o canal aqui embaixo, eu passo dicas para você de como aprender com eficácia, dicas para que você conquiste a sua aprovação. Se você está retornando, não se esqueça de clicar em gostei depois do vídeo e compartilhar com o seu amigo. Por que o plano de estudos é importante para o seu aprendizado? O plano de estudos vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que aquelas dúvidas que você tem na hora de estudar, do tipo, puxa, será que eu estou estudando certo? Será que esse é o horário que eu devia estudar? Será que eu não deveria estudar outra coisa? Tudo isso atrapalha o seu aprendizado? O plano de estudos acaba com isso. Por quê? Porque uma vez que você organiza o seu horário, olha, tal horário eu vou estudar essa matéria, tal horário eu vou estudar essa, fica mais tranquilo, o seu cérebro já fica mais aliviado. Então você perde isso que fica, sabe, aquilo que fica o tempo inteiro martelando na sua cabeça, e isso para, termina. Uma vez que é feito isso, que para essa perturbação, você fica mais tranquilo para estudar, isso facilita o quê? A sua concentração e a sua memorização. Isso mesmo. O plano de estudos tem uma ação direta na qualidade da sua concentração e da sua memorização. Por isso ter um plano é importante, para que você não fique perdido, para que você saiba, bem, eu tenho que fazer uma atividade aqui do meu dia a dia importante, agora urgente. Tudo bem, eu posso parar, porque no meu plano eu posso retornar depois. Você tem tudo organizado, certo? Então por isso um plano de estudos é importante, e por isso é importante que você tenha o seu já montado. Eu vou explicar aqui rapidamente como que você monta um plano de estudos. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar todos os seus horários na sua planilha. Toda a sua semana, aquelas atividades que você faz semanal. Professor Piscine, mas eu trabalho com escalas. Tudo bem, então você deixa ali, olha, aqui eu posso trabalhar, barra, estudar. Mas o importante é que você dê uma olhada na sua rotina direto. Porque olhando a sua rotina, você vai ter uma base para poder montar os dias de estudo. Só para dar um exemplo, eu tenho aqui impresso, ó. Esse aqui é o cronograma que tem para fazer download no kit de organização dos estudos. Tem para fazer download aqui embaixo, tem lá no site, mas aqui embaixo eu deixei o link. Tem várias coisas, tem essa planilha, essa planilha automática, tem o checklist de organização dos estudos, tem a planilha de ciclo de estudos, tem muita coisa nesse kit de organização. E aqui eu imprimi ele, ó. Vou mostrar aqui para você. Dá uma olhada no que você vai fazer. Tem o seu objetivo, que você vai colocar, né. E olha aqui, ó. Você vai primeiro, primeiro o que você vai fazer, olha lá. Você vai colocar os horários, ó, tá vendo? Todos os seus horários que você tem. Depois você vai colocar, por exemplo, ó. Acordar, tomar café da manhã, assistir. Depois, às seis, às sete, estudar. Tomar banho, locomoção. Você vai montar esse plano aqui. Você vai ter uma visão geral do que você precisa fazer. Você joga todos os seus horários, tem uma visão geral. Depois que você definiu, por exemplo, aqui é o horário para estudar. Ah, eu vou estudar nesse horário aqui. Depois que você definiu aqui, ó, os horários para estudar, o que você vai fazer? Você vai, nesses horários, você vai pegar e vai colocar o que você vai estudar. Seja português, matemática, direito, direito constitucional, enfim. Você vai dividir nesses horários. E aí você pode trabalhar tanto com ciclo quanto um cronograma fixo. Todas essas informações aqui, eu estou passando rápido, mas aqui embaixo tem plano de estudos perfeito. É um artigo que eu ensino passo a passo a você organizar a sua rotina de estudos. Além do kit de estudos. Então faça o download, use esse vídeo como uma referência para você ter uma base, mas leia o artigo, coloque ali passo a passo, monte a sua rotina e comece a utilizar. Certo? Só uma informação importante. No começo a rotina é a adaptação. Então você tem que manter a persistência, ir adaptando. Não desiste. No começo vai ser difícil, você vai, pô, isso aqui não está dando certo. Mas mantenha a persistência, vai adaptando e vai tentando seguir a rotina, que uma hora isso se transforma em app. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe com aquele amigo que também está estudando, que também está com um problema para se organizar. Compartilhe com ele. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Nos vemos numa próxima dica e até mais.